Rotatória, no mundo todo tem, é um instrumento importante para a organização do trânsito, em cruzamentos, mas é sempre importante a gente recorrer à engenharia de tráfego. Rotatória, mas lá na França tem. Se o tráfego é grande, ela tem que ser também bitoluda. Se o tráfego não é tão intenso, ela pode ser mais picuíra. Olha, em Ibitinga, nós temos em todas as cidades praticamente, e em Duartina não tinha, em Suzane, eu vi lá naquela avenida principal, agora povoaram com um monte de rotatória em todos os cruzamentos. E essa rotatória é da Perimetral com a Dom Pedro II, na cidade de Ibitinga, né Alexandre Colim? Isso. Quem tinha que parar acabou o fundo. Acabou dando uma confusão, né Rodrigo? Exatamente ali, é a Perimetral, né, chamada de Ivanil Franciscini com a Dom Pedro II, lugar bastante movimentado, ali na cidade de Ibitinga, e aí aconteceu essa colisão. Evidentemente que ela é resultado de algum desentendimento no trânsito. E aí, olha o que aconteceu, Rodrigo. Você está vendo o aparato montado ali de resgate, o carro tombou. Houve a colisão, a gente não consegue observar por essas imagens onde é que estaria a placa de parada obrigatória, porém, os dois veículos se envolveram nesse acidente, um deles tombou. Há 30 metros de uma UPA, viu Rodrigo? Mas ainda bem que ninguém precisou ser levado pra essa UPA, que fica bem do lado desse ponto onde o acidente aconteceu. Apenas danos materiais e aí, obviamente, que ficou esse transtorno, né? A via teve que ser a rotatória, ela teve que ser interditada pra remoção ali, depois desvirar o carro que tombou, enfim, fazer ou recolher. Você vê que pista boa, não, enfim, nenhuma... Aliás, o piso muito bom ali, visibilidade boa, finalizo da forma com que comecei, viu Rodrigo? Foi algum desentendimento no trânsito que acabou gerando esse tombamento desse carro. Dois veículos envolvidos, um deles estava por ali também. Isso na avenida Ivanil Francisquine com a Dom Pedro II, ali na região central da cidade de Bitinga, Rodrigo. Tchau, tchau.